Oi, isso é Itcharata. Algumas pessoas lutam constantemente contra a ansiedade e pensamentos negativos. Se esse é o seu caso, talvez você se veja constantemente preocupado com o futuro. Você percebe que você está se preocupando com coisas que você não pode controlar? Isso não faz muito sentido racional, não é? Isso significa o quê? É hora de você assumir o controle dos seus pensamentos e começar mudanças positivas na sua vida. E a boa notícia é que você pode utilizar o seu pensamento consciente, pode utilizar a sua reflexão, para treinar a sua mente para pensar de maneira mais positiva e eliminar a negatividade. É um processo simples e em alguns poucos minutos você pode ter uma melhor compreensão de como é que você vai reprogramar a sua mente para parar com os pensamentos negativos que estão te segurando. E o primeiro passo nesse processo de você controlar, de você eliminar os pensamentos negativos é ficar mais ciente deles. Para você se tornar mais consciente dos seus pensamentos, comece a perceber os padrões do seu pensamento negativo. Para aumentar sua consciência sobre os pensamentos negativos, utilize uma técnica simples chamada diário de pensamentos. Reserve um tempo todos os dias para você anotar os seus pensamentos negativos conforme eles vão aparecendo. Isso vai te ajudar a você se tornar mais consciente dos padrões, dos temas, das ideias dos seus pensamentos negativos. Isso também pode te ajudar a identificar os gatilhos, os momentos iniciais causando esses pensamentos. Depois que você escrever os pensamentos negativos, aí é a hora de você desafiar esses pensamentos. Aqui entra o seu pensamento consciente, a sua reflexão. Dá uma olhada nos pensamentos que você escreveu aqui. Questione se eles são verdadeiros. Eles são baseados em fatos ou são generalizações exageradas? São úteis ou são apenas estresse, apenas ansiedade, apenas ruído? Para desafiar os seus pensamentos negativos, você tem que começar a entendê-los pelo que eles são. Inúteis. Irrealistas. Mesmo que você acredite de verdade que suas preocupações são reais, nesta fase da atividade, do exercício, você tem que escrever argumentos para provar, fingindo que esses pensamentos negativos são errados. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu levei o meu cachorro para a cirurgia. Então eu tenho um pensamento negativo que não vai sobreviver a essa operação. Porém, eu não tenho como saber se isso é verdade ou não. De acordo com o veterinário, tem muitos cachorros em situação semelhante que sobrevivem e continuam saudáveis durante muito tempo. Então eu coloco isso por escrito em palavras. Entendeu? É assim que eu vou ajudar a afastar o pensamento negativo. Ao se tornar mais consciente dos seus pensamentos negativos e desafiá-los ativamente, você já pode sentir uma melhora no seu humor, numa visão geral que você tem a respeito da vida como um todo. Os seus pensamentos negativos vêm do sistema 1, mas você pode superá-los utilizando o pensamento do sistema 2. Os nossos cérebros têm esses dois grandes modos de pensamento, sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 é o modo automático, intuitivo, emocional de pensar. O sistema 2 é o modo mais consciente, reflexivo, mais lógico de pensar. Claro, isso aqui é uma explicação extremamente simplificada. Se você quer mais detalhes, pode ver o resumo do episódio número 33 da série Resumo Arata Academy, sobre o livro Pensar Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Os pensamentos negativos, preocupação, medo, eles geralmente vêm do sistema 1. Isso por quê? Porque o sistema 1 é impulsivo, ele fica julgando, fica tomando decisões rápidas baseadas em experiências do passado e reações emocionais. O sistema 1 também é influenciado por preconceitos, por crenças. Tudo isso leva a um pensamento distorcido que não é muito útil. Já por outro lado, o sistema 2 é mais deliberado, ele é capaz de ponderar evidências, considerar diferentes perspectivas. Então, ao utilizar o sistema 2, você pode se afastar de pensamentos automáticos e avaliá-los de uma maneira mais objetiva. Praticar a atenção plena é uma maneira de você utilizar o sistema 2 para encontrar uma forma diferente, uma nova forma de pensar. A atenção plena é o ato de você trazer a sua atenção para o momento presente, sem julgamento. Isso pode te ajudar a ficar mais consciente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas sensações. Com a atenção plena, você desenvolve uma perspectiva mais equilibrada, não reativa. Para ver mais detalhes sobre a atenção plena, você pode visitar o episódio número 160 da série Oi, Seiiti Arata. O sistema 2 também é essencial para você implementar o diário do pensamento, que a gente mencionou aqui. O objetivo do diário é o quê? É você anotar os seus pensamentos negativos e aprender a questioná-los. É o sistema 2 que vai te ajudar com esse questionamento, vai te ajudar a substituir essa negatividade com alternativas mais realistas, mais positivas. Além da atenção plena e do diário de pensamentos, você também pode procurar ajuda. Às vezes, os pensamentos negativos podem parecer esmagadores, difíceis para a gente superar sozinho. Então, nesses casos, considere buscar ajuda. Você pode falar com um terapeuta, com um conselheiro, pode participar de um grupo de apoio, ou simplesmente confiar em algum amigo, algum membro da sua família. Compartilhando suas experiências, seus desafios com os outros, você encontra uma nova perspectiva, um olhar diferente. Você encontra uma maneira diferente de você lidar com esses pensamentos negativos. Tem dois episódios da nossa série Oi, Seiiti Arata, que eu recomendo. Episódio número 299, sobre como você pode ir além do superficial Oi, Tudo Bem? E o episódio número 102, que é sobre a arte da boa conversa. A gratidão vai treinar o seu cérebro a se concentrar naquilo que é positivo e reduz a influência de pensamentos negativos. Praticar gratidão é uma maneira poderosa de você mudar o foco de pensamentos negativos para pensamentos positivos. A gratidão, o que é? É o ato de você agradecer e apreciar coisas boas na sua vida. É bem simples. Uma maneira de você praticar gratidão é... Manter um diário de gratidão. Então é a mesma coisa. Todos os dias você reserva alguns minutinhos para você anotar três coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas grandes, coisas pequenas, tanto faz. Qualquer área da sua vida serve. Uma outra forma de você praticar gratidão é compartilhá-la com outras pessoas. Então agradeça quando alguém fizer algo bom para você. Expresse a sua gratidão para um amigo, um membro da sua família. Se você quer um processo bem detalhadinho, então venha. Participe do nosso treinamento Felicidade, visitando arata.se barra Felicidade, para você colocar todas as ideias da psicologia positiva em prática. Ao praticar gratidão, você treina seu cérebro para você pensar de uma maneira mais positiva. Você reduz a influência de pensamentos negativos. Isso acontece por quê? Porque a gratidão ativa as áreas do seu cérebro responsáveis por emoções positivas. A gratidão também reduz a atividade nos centros de estresse, de ansiedade no seu cérebro. Quer dizer, a gratidão te ajuda a você se sentir mais feliz, mais relaxado e também te protege dos efeitos negativos do estresse e da ansiedade. Para superar pensamentos negativos e preocupações, é importante você ficar mais consciente dos seus pensamentos e dos padrões dos seus pensamentos negativos. Escrever é útil. Você pode também utilizar o sistema 2 de pensamento consciente, a reflexão para desafiar e substituir os pensamentos negativos por outros mais realistas, mais positivos. Isso pode ser feito através da atenção plena e várias outras técnicas. Você também pode procurar apoio de profissionais, de pessoas da sua confiança. Tudo isso vai ser benéfico, assim como a prática diária da gratidão. Para um processo bastante detalhado, com atividades interativas, você pode trabalhar junto comigo no treinamento Felicidade, visitando arata.se barra felicidade. Ao tomar controle dos seus pensamentos e focar naquilo que é positivo, você treina seu cérebro para pensar de uma maneira mais positiva e vai melhorar o seu bem-estar geral.